1, 2, 3 e... Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um... A senhora pode parar de fazer barulho, senhora? Não. Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal, no nosso canal. Do nada, rapaz, do nada. Voltei, caralho! Será que eu ainda sei gravar vídeos nesse formato aqui, senhoras? Não sei, porque eu estava gravando muito vídeo. Na verdade, eu estava fazendo um projeto de vídeo todos os dias lá no Instagram e no TikTok, né? Inclusive, saiu várias rotinas capilar, recuperando cabelo, indicação de produtos. Se vocês não me seguem lá, vocês estão perdendo, mulher. Instagram e TikTok estão assim, sabe? A todo vapor. Lá no Instagram chegamos a 100 mil seguidores. Aqui também, né? Inclusive, minha plaquinha está ali. Também chegamos a 80 mil. Mais de 80 mil seguidores lá no TikTok. E também a gata está no Kawaii. A gata está com uns 20k, não sei. Eu acho que é isso aí, uns 20k lá no Kawaii. Mas é isso, senhoras. Vamos lá fazer uma finalização de responsa no Cabelo de Sofia. Vocês sempre me pedem indicação de como finalizar o cabelo de criança, de como cuidar, quais produtos usar. Está saindo muita rotina capilar. Inclusive, eu estou colocando até aqui nos shorts também do YouTube as rotinas que eu estou fazendo com ela, tá bom? Eu estava intensificando bem os vídeos no Instagram e no TikTok justamente para dar esse boom de crescimento, sabe? Então, eu fiz vários videozinhos de rotina capilar, recuperando cabelo, penteados. Então, eu fiz muita coisa por lá. Então, se você não me segue, me segue por lá, mulher. Faz no Instagram, mulher. O Instagram é massa. Pare com isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas é isso, vamos lá. Já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal se você é novo ou não. Por aqui, senhoras. E vamos lá fazer o quê? Ah, o Tutan já ligou a luz aqui, rapaz. Vamos lá finalizar o cabelo dessa senhora. Senhora Mirim. Apresento a vocês a senhora Mirim. Senhora Fujona também, porque ela não gosta de cuidar do cabelo, gente. Aí, aqui, ó. Aqui, quando vocês verem algum vídeo com ela, provavelmente eu estou prometendo alguma coisa a ela, entendeu? Nem que seja um docinho aí eu prometo a ela, né, Sofia? Inclusive, esses dias ela estava me pedindo, ó, para gravar, entendeu? Eu estava me pedindo, ó. Você acha que está certo você pedir isso aqui para sua mãe, para gravar com sua mãe? Está certo, Sofia? Passada, chocada com as crianças de hoje, viu? Mas é isso, vamos lá para a finalização. Eu fiz uma rotina capilar nela, né, como vocês viram, o cabelo dela está de coquezinho. Eu faço basicamente a mesma coisa, viu, gente, com o meu. Fiz uma rotina capilar toda completinha. E aqui ela está com óleozinho, tá bom? Porque assim que eu termino de lavar o cabelo dela, né, hidratar, condicionar, pá. Eu boto um óleozinho, porque assim deixa um resultado massa da finalização. Um dos termos que as pessoas mais me perguntam é, Bia, como cachear cabelo? Inclusive, é o que está no título. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe cachear cabelo. Ou o cabelo, ele é cacheado, ou ele é crespo, ou ele é ondulado, ou ele é liso. O que você pode estar fazendo é uma finalização onde vai potencializar a sua curvatura. Não existe cachear cabelo. A Bia, meu cabelo, não cachea. A Bia, meu cabelo, não tem definição. É porque é o tipo do seu cabelo, entende? Se você trocou de produto, se você trata bem o seu cabelo, e o seu cabelo está demonstrando aquela curvatura ali, é porque ele tem aquela curvatura ali. Não existe cachear cabelo. Existe fazer uma finalização que potencialize a sua curvatura. Beleza, senhoras? E existe produtos também que vão te dar mais definição que outros. Que é o caso do mel cola, né? Que acontece muito com a gente aqui. O mel cola é o produto que mais dá definição no nosso cabelo. E é com ele que eu vou finalizar o cabelo de sofrer, que ultimamente eu tenho gostado de finalizar só com o mel cola. E tem muita gente que reclama comigo. A Bia, meu cola deixa o meu cabelo assim. Meu cola resseca meu cabelo. Meu cola deixa o meu cabelo duro. Meu cola... Gente, mel cola é um produto que você precisa estar com o seu cabelo bem tratado e com um óleozinho. Não dá errado. Gente, mel cola é o melhor finalizador. E olha que isso aqui nem é publi, tá senhoras? Tá pagando a grátis assim no meu vídeo, não pode. Pode sim. Não. E aqui ela está com um óleozinho. Eu usei esse óleo aqui, ó. Você já mostrou ou foi? Eu não vi. Eu usei esse óleo aqui. Você falou que óleo é esse? Você não falou. Óleo da Lola. Eu tô passada, chocada. Eu sempre separo aqui assim, ó. De orelha a orelha. Isso é até mania, né? Do meu cabelo. Mas dá super certo com ela também. Então eu faço, tá? O cabelo dela já está bem desembarassado. Que eu prezo sempre pelo cabelo dela. Tá bem desembarassado, porque a Sofia é bem agoniada. A Sofia detesta pinchar o cabelo, sabe? Finalizo de mexinha em mexinha pra ficar com o resultado muito topo, sabe? E agora começo na parte de baixo aqui. Prontinho. A mecha aqui, ó. Eu venho com o borrifador. Agora eu vou pegar o meu cola, que esse aqui já tá até acabando, inclusive. E agora eu vou enluvar bem a mecha. Minha nuca, ela é bem problemática. Já a nuca de Sofia, ela tem uma facilidade maior que todo o resto do cabelo. Vai entender, né? Eu vou fazer a fitagem com a escova jacaré. Usa a escova jacaré, tá bom? Você vai ver eu usando ela no cabelo dela todinho. Aí a Sofia pergunta. Por que escova jacaré, mamãe? Eu não sei. Eu não sei, Sofia. Deram esse nome e a gente tem que aceitar. Então como vocês já sabem, não existe o termo cachear cabelo. Existe o termo finalização. E a finalização vai potencializar o cacho que vocês já têm. Ou o seu cacho, ou o seu crespo. O cabelo de Sofia é um crespo 4A e B. Com essa parte aqui 3C. Somente essa parte aqui de baixo, tá vendo? Ela é 3C. E o restante do cabelo todinho dela é 4A e B. Prontinho. Essa aqui, essa parte aqui, a finalização tá feita. Eu dou uma apertada pra poder igualar com o restante do cabelo. E vamos partir pra próxima parte. Tchau. 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 luva bastante e não precisa ser necessariamente o produto que eu tô usando. Com a gelatina ou com creme, eu faço a mesma coisa, tá bom? A mesma finalização nela. Vocês viram que a Fran e eu fiz um dedolizinho pá. Algumas partes que o cabelo dela não define tanto, eu também fiz dedoliz, que nesse caso é as laterais, é estilo a minha. Mas é basicamente isso, é super fácil, super simples. Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso aqui, gente. Agora a gente vai esperar secar e aí eu mostro pra vocês quando tiver sequinho e também vou mostrar no DF, tá? Porque ela vai pra escola amanhã. Aí antes de ir pra escola Aí antes de ir pra escola, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cabelo dela. Mas vai ficar top, você vai ver, você vai ver. Voltamos aqui senhoras e senhores e eu não vim mostrar pra vocês ontem. Hoje é o primeiro DF dela. Secou, eu coloquei na toquinha e tal. E agora a gente vai tirar a toquinha e a gente vai passar um óleozinho, né? Porque o DF até precisa de um óleozinho, tá bom? Vou pegar esse aqui ó, daí o Seve dá dois pumpzinhos esfrega bem na mão e a gente vai tirar esse amassadinho aqui, né? Esticando os cachos assim só pra poder soltar E aí o resultado da finalização de Sofia ó, com DF. Até olha isso senhoras olha só este cabelo olha só este cabelo, perfeito né? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos tchau! Fui!